O que é isto, senhor? O que é isto? Ei! Temos que arranjar uma espia para ir amarrando. O mais pega em casa. Claro. E chegaste na casa. Senhor. Cheguei ali a supertá-la. Cuidado, cuidado. Mas tem pessoas lá dentro? Ah, tem pessoas ali. O que é que eu estou com tudo à porta? Oh. Eu vou acordar de hoje. Eu estou com a espia. Eu estou com a espia.